Tite, você foi o pior treinador de todos os tempos, você não foi nem para a final, nem para a semifinal, você foi uma vergonha na seleção brasileira. O Dorival Júnior fez o quê? Essa seleção é uma grande seleção? Não. É uma seleção que tem muitos craques? Não. É uma seleção que precisa de um menino de 17 anos? Sim. Mas olha o que ela fez, correu o João Gomes, Bruno Guimarães, os caras falharam na defesa? Beraldo, falhou, falhou, o Bento entrou bem. Pô, tá tudo bem, vai ganhar a Copa do Mundo? Não sei. Pô, o que eu vejo as pessoas estão, elas estão animadas com a seleção. Não tô falando animada com o time, não. Individualmente. Porque ainda falta muito. Porque não é qualquer um que pega uma bola igual o Paquetá, 3x2, vai lá e pum, faz o gol, meu irmão. É difícil. Pensa que é fácil. Pô, vocês que são jornalistas, vocês vão se dar caganeira nos vocês. Vocês tem que ir de fralda. Geriátrica. Aquelas grandonas. Pensa que é fácil bater um pênalti, meu irmão. 3x2 contra a Espanha. Um rapaz que nem tinha sido convocado. Eu acho que é um jogador pra ser reserva. Não é nem pra ser titular. Rafael Veiga, pra mim, joga mais que ele. Dando sequência pro Rafael Veiga, eu jogo mais que ele. Agora, dá pra entender que com o Neymar... Eu coloquei... Se o Neymar se condicionar... A gente só fala isso assim, né, pro Neymar, né? Sim, pro Neymar. É sempre assim, ó, se ele parar de beber... Há uns 10 anos. Há uns 10 anos que a gente fala isso. Faz 10 anos. Mas, tudo bem. Mas ele ainda... Ele ainda é o único craque que a gente tem. Tirando o Hendrick. Dos dois. Você imagina só o Hendrick e o Neymar na frente. Boa, é sacanagem, velho. Aí você pega o Rodrigo e o Vinícius Júnior. É um quarteto de respeito. É, de respeito. Você tem João Gomes, Bruno Guimarães. Pô, você pode ter aí outros jogadores. Cara, é uma coisa... E o Dorival Júnior sabe disso. Onde ele tava. Olha lá. Olha que legal. Em Miami. Além de ter assistido o jogo, né? Do Miami. Quando o jogador... Olha o tamanho da barriga do Neymar, cara. Olha a barriga da Anitta. Tá de roupa preta ainda. Tá de roupa preta ainda. Olha o barrigão. Parece que ele tá querendo flatear. Né? Olha aí, ó. Esse é o Neymar que vocês querem na seleção brasileira? Esse é o Neymar que vocês devem estar treinando ao David Brasil. Ao David Brasil. Esse é o Neymar que tá em festa. Pô, pera um pouquinho. O cara tá na Arábia. Na Arábia que ele tá, né? Tá. Aí da Arábia vem pra Miami. E não sei o quê. Só aí é 10 dias de treino. De menos treino. Então, esse é o Neymar. Barrigudo. Aí você tem o menino, o Hendrick, que tá jogando. O Dorival Júnior. Quem que você vai escolher? É o Vinícius Júnior? É o Victor Roque? Ou é o Neymar que todo mundo, os paga-pau do Neymar, fica... Ó, para, gente. Chega de Neymar na seleção. A não ser que ele treine. Ele treina? Não. Até agora não. Ele joga? Até agora também não. Ele joga? Não. Se ele não joga, se ele não treina, ele joga pôquer, né? E ele tá aí no navio. Aí no navio não sei do quê. Aí vai do navio, vai no... Pô, peraí, gente. Será que vocês não entenderam que a seleção brasileira precisa de um time e que não vai ganhar a Copa, mas precisa de um time, para você fazer para outra Copa, você precisa de legado. Qual o legado que o Tite deixou? Não vejo nada. Agora o Dorival já renovou, né? Não foi? O Dorival, vários jogadores estreando na seleção, jovens que a gente vê um futuro. Qual o legado que o Tite deixou para você, senhor? Nenhum. Para você, Pedro. Deixou algum ou não, filho? Nenhum. Então vamos lá. Qual o legado que o Dorival Júnior deixou em dois dias? Meu irmão, não precisa do Neymar. Se o Neymar que precisa da seleção. Agora, se o Neymar quiser jogar, ele joga com 60% da forma física. É só se dedicar um pouco. É só se preparar um pouco. Mas o cara tá em Miami. O cara tá em Miami. Bom, cara, o cara tá treinando, se posicionando, emagrecendo, não tá em Miami. Parabéns. Parabéns. Por isso que foi jogar na Arábia Saudita. Desculpa, meu irmão. Agora, se vocês acham que esse é o ídolo de vocês, parabéns para quem tem de ídolo. Porque, por sinal, meus dois filhos gostam dele. E eu não deixo deles deixarem de gostar do Neymar. Esse é o problema deles. Eles que enxergam mais pra frente. Ídolo, pra mim, é o Zico. Ídolo, pra mim, é o Rivelino. Ídolo, pra mim, sempre foi o Mandela. Martin Luther King. Malcolm X. Esses são meus ídolo. Ídolo, pra mim, não é esse Neymar. Agora, se pra vocês ele é um ídolo legal, parabéns. Ele tá em Miami, hein? Miami, bitch. De repente, fala com o Messi. E aí? E aí? Tem um lugarzinho aí. Mas fala como? Em castelhano ou fala em inglês? Ah, eles se entendem, né? É, né? Se a mãe e o Messi falam assim, não, eu sou profissional, vou treinar e trabalhar. É, vocês viram o Messi aí na festa? Vocês viram o Luiz Soares? Vocês viram o Cristiano Ronaldo? Vocês viram o Mbappé aí? Vocês viram o Haaland? Vocês viram o De Bruyne? Não. Vocês viram o Ender aqui? Agora, coloca o Neymar na seleção, que aí vocês vão ver. Essa molecada toda aí. Com as pernas bamba, com as paradas todas. É mentira minha? Então, parabéns aí ao Neymar na festa da Anitta. Legal. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos três maiores jogadores do mundo nesse momento. E que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante. Desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Neymar. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. Quando a diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema contrário. Todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva.